Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Corsa Max 1.4 2012 Esse carro é o segundo dono Ele é todo original de pintura, sem retoque nenhum Está muito bem conservado Está com os 4 pneus Godier novos, step sem uso Ele tem direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, alarme Originais de fábrica 4 pneus Godier bem novinho Esse é o Corsa Max 1.4 Flex Carro íntegro, sem nenhum retoque, sem nada batido, nada mexido Anterior muito bem cuidado, cheiroso Carro de não fumante Todo novinho Está com um DVD da Sony, com a entrada USB Tem o manual, chave reserva Carro muito bem cuidado Essa é a versão Max 1.4 2012 2012 Vai tomar as linhas dele aqui Carro bem novinho, todo seladinho Estepe é sem uso Está com engate Vou dar uma partida aqui Ele está com 116.000 km agora Carro muito bem cuidado de mecânica É isso aí, Corsinha 1.4 Max 2012 Vamos pra cá E aí Não.